Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, me chamo Jaqueline e vim com mais uma ideia de pulseira para vocês. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo dessa tiara com macramê e miçangas. No vídeo eu até fiz colocando também o búzio na tiara. Fiz também já o vídeo dessa pulseirinha, que é aí top, super dica para o verão e eu estava buscando uma forma de fazer essas florzinhas na pulseira de forma que ela ficasse assim, como na tiara toda certinha. Então eu vim aqui mostrar para vocês, fica toda certinha, não levanta, não fica alta, né? Como eu estava fazendo, a forma que eu estava buscando fazer, não estava ficando legal, então agora cheguei no ponto certo e vim aqui compartilhar com vocês essa dica, tá? O vídeo da tiara, dessas pulseiras aqui com o búzio, já está aí no canal, eu vou deixar aqui linkado para vocês e se você quiser ver, vai lá e dá uma conferida porque está bem legal a dica. E nós vamos aqui, ó, utilizar as miçangas, o miçangão, como eles falam, né? Se você quiser, eu acho que também deve dar certo fazer com a pérola, a pérola, a número 4, porque essas miçangas é ali aproximadamente o tamanho da pérola número 4. A única diferença que eu vejo, não tentei, tá? Se vocês fizerem aí até, postem foto e me marca para me ver como ficou, eu acho que vai ficar uma peça mais sofisticada, mais assim, delicada com a pérola, tá? Mas se quiser tentar, tenta aí e depois me conta aí nos comentários ou me marca lá no Instagram para mim também ver como fica o resultado com pérolas. E nós vamos aqui, eu vou fazer, aqui eu fiz ela colorida, mas eu vou fazer agora com duas cores só de miçanga. Vou utilizar o fio de seda, é o número 1, o número 2, ele é difícil para você passar nesse buraquinho da miçanga, tá? Se você fizer com uma peça maior, umas bolinhas maiores, talvez você consiga passar. Nós vamos precisar aqui, ó, meu já tá aqui cortado. Vou passar para vocês uma medida, para uma pulseira um pouco menor, tá? Para quem aí quer fazer, às vezes, para criança. Então, ela vai ser um pouquinho menor do que eu tenho costume de fazer, que na maioria dos modelos que eu já fiz aqui no canal, eu coloco a medida do meu braço, do punho, que é 16 cm. Mas ela, como vocês sabem, dá aqui para bastante medida, ó. Porque ela abre bem e fecha, fica pequenininha, né? Olha como fica pequenininha. Então, aqui, mesmo a pessoa sendo com o braço mais fino, vai dar. E se for mais largo, também vai dar. Mas eu quis trazer uma medida um pouco menor, porque aí vocês vão ter aqui duas medidas, porque eu vou passar o que eu usei nesse aqui também, tá? Vão ser duas medidas que eu vou passar para vocês. Se não conseguir pegar agora no vídeo, não se preocupe, porque eu vou deixar tudo descrito aqui na descrição desse vídeo. Então, aqui, ó, eu anotei aqui para não esquecer. Nessa aqui, eu usei um pedaço de 15 cm centímetros para o acabamento, que foi esse aqui, um pedaço de 2 metros, que é para o trançado, aqui do macramê, para o ponto, e um pedaço de 35 cm, que é esse aqui para a regulagem, tá? E utilizei também o material de dentro, que foi 15 cm, que é essa parte aqui, ó, ela ficou com 15 cm. Nesse aqui, agora, nós vamos precisar de um pedaço com 31 cm, que vai ser a parte da regulagem, um pedaço com 15 cm para o acabamento, um pedaço, né, aqui para o trançado de 1,80 m, e um pedacinho de couro, couro, lonita, EVA, o que você quiser usar. Eu tô usando aqui, ó, nesse agora, eu cortei essa lonita, que ela é bem fininha. Nesse aqui, eu usei um pedaço de 11 cm, que é dessa aqui, ó. E essa aqui, ó, que ela já é um pouquinho mais grossa, ó, é até parece um material, assim, meio que couro de calçado, mas é uma lonita, ela é bem felpuda, assim, de lado, no avesso dela. Então, eu usei um pedacinho de 15 cm para fazer essa aqui. Agora, eu vou usar um pedacinho de 11 cm, que é dessa aqui, ó, 11 cm por 1, tá? Só que aqui tá um pouquinho mais largo, porque aqui, eu já passei, ó, essa cola, cola de contato, pra poder colar aqui, ó, porque eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz um pedacinho mais, pra ficar, assim, mais gordinho, ficar mais firme, eu coloquei, colei aqui, ó. Então, eu corto, ele aqui, eu acho que até ficou um pouquinho menos, ó, ficou um pouquinho menos de 1 cm, mas nessa ali, eu fiz com 1 cm, tá? Aí, você faz o seu gosto, se quiser mais fininho, ou mais larguinha. Aí, o que que acontece? Isso aqui, foi o que ajudou pra essas bolinhas ficarem, assim, certinhas. Ela serviu, essa peça serviu de apoio, como aqui na tiara, eu tinha esse apoio, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Você, se você quiser, você pode colar aqui também, com a cola de silicone, porque aqui é só mesmo pra manter isso fechadinho, pra poder a gente conseguir trabalhar mais fácil, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, a parte de 31 cm, nesse caso aqui, né, no outro ali é o de 35, e eu vou colar aqui, ó, deixando já a ponta. Deixa eu abrir um pouco aqui o espaço, deixando aqui 10 cm pra cada lado. Então, você vai medir 10 cm aqui do seu fio, e vai vir aqui, e vai deixar ele pra fora, cola o restante aqui, e vai sobrar mais 10 cm do outro lado, tá bom? Então, é só colar, pode colar também, com a cola de silicone. Então, coloco aqui, vai sobrar os 10 cm pra um lado, 10 cm pro outro. Espera secar um pouquinho, pra poder, é, você começar a trabalhar. Tá bom? Voltando aqui, gente, ó, esqueci de um detalhe muito importante, que aqui, ó, aqui nós vamos marcar aqui, ó, mais ou menos 3 cm, e vamos afinar essa parte aqui, eu esqueci disso, era pra ter feito isso antes de colocar o fio. Aqui, ó, ó, nós afinamos um pouco, esses 3 cm, porque só o meio, que a gente precisa dele mais larguinho. Aqui a gente pode afinar um pouco, tá? Não precisa, ó, então aqui é só fazer isso, ó, deixar essa parte aqui um pouco mais fina. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, também, 3 cm. Nós vamos cortar pra igualar tudo, os dois lados. Pronto, e ele vai ficar assim, ó, vai ficar mais larguinho só no meio, tá? Agora, pra começar a trama, é muito simples, é igual a todas, quase as pulseiras que eu já fiz aqui, nós só vamos passar o fio aqui por baixo, colocamos, ó, no meio, certo? Já as duas pontas aqui, pra conferir que aqui tá no meio, passo uma ponta aqui, ó, uma parte por cima de tudo, a outra vem aqui por cima dessa, e aqui, eu passo essa aqui agora, ó, por baixo de tudo aqui, ó. Eu já gosto de começar assim, fazendo um ponto mesmo. Se você quiser começar só com o nozinho, você pode. Aí, você só toma aqui aquele cuidado pra ficar no meio certinho os fios, tá? Não fica uma parte maior do que a outra. E aí, é só você puxar e ajeitar. O primeiro aqui, é, é um pouquinho chato, porque você tem que ajeitar aqui. Eu tirei aqui, ó, pra mostrar melhor pra vocês, ó. O primeiro pontinho vai ser antes aqui da, da parte da lonita, tá? Pra ele esconder essa, essa volta aqui. Se você já fizer aqui, vai aparecer essa parte aqui da lonita. Então, nós não queremos isso. Quanto mais próximo você colocar a lonita na cor, né, do seu fio, é melhor que vai ter menos chance disso ficar visível, tá? Voltamos aqui, ó. E agora, o segundo ponto, nós já colocamos aqui, pegando a lonita. Agora, começamos aqui com o fio da direita, passamos por cima, o outro vem por cima desse, e levamos aqui, ó, por baixo de tudo, tá? E vamos puxar bem até encostar aqui, ó, no outro. Nós vamos fazer esse ponto por três centímetros, tá? Só o ponto, ajeita bem, porque o início aqui, ele fica querendo rodar aqui a lonita, e você tem que ajeitar pra ele ficar bem certinho. Não pode deixar a lonita virada, não. Então, agora, começamos da esquerda, trazemos aqui pra cima, o da direita vai passar por baixo de tudo, e entrar aqui nessa laçada. E aí, é só puxar. Puxou, ajeitou tudo. Puxou, ajeitou tudo. Feito aqui, ó, já os três centímetros, nós agora vamos começar a colocar as miçangas, a fazer aqui as florzinhas. Primeiro, nós vamos colocar duas. Sempre nós vamos começar, ó, onde o fio tá aqui pra baixo. As miçangas sempre entram nesse fio, tá? Eu já afinei aqui a ponta do fio, vou colocar duas miçangas nele. Faço do mesmo jeito o ponto, ó. Venho com o da direita por cima, o da esquerda por cima desse da direita, e o da esquerda eu passo aqui, ó, por baixo de tudo. O que que agora acontece? Ele vai, ó, ficar saindo aqui, ó, e a miçanga vem, ele sai, ele fica aqui, ó, por trás da miçanga. E a gente ajeita a miçanga aqui em cima, e puxa o tanto que for aqui necessário pra ela ficar certinha aqui no meio, ó. Puxei, faço mais um ponto sem miçanga. Agora, começo pela esquerda, venho aqui o da direita, passo por debaixo de tudo, e coloco lá o ponto. Próxima. Tá difícil aqui pra gravar, viu? Vizinha só tá mexendo com construção, reforma, final de ano, tá difícil. Mas vamos lá. É, coloquei mais três miçangas, ó, agora coloquei uma intercalando outra cor aqui pra ser o miolinho. Faço do mesmo jeito, passo o fio por cima, venho com o outro, passo aqui por dentro, ó, e puxo no lugar. Faço mais um ponto, ajeito bem, faço mais um ponto sem a miçanga. E agora, coloco mais duas miçangas rosa. São duas, três, depois mais duas, pra formar a florzinha. Puxo da mesma forma. E agora, eu vou fazer quatro pontos, quatro pontos pra intercalar a outra florzinha, sem miçanga, tá? Depois dos quatro pontos, mais uma florzinha. Agora, eu já coloco duas miçangas, venho com a outra parte, passo por baixo, e vou fazer a florzinha aqui, normal, como a outra. Intercalo com mais quatro pontos e faço mais uma florzinha. Já fiz as três florzinhas, agora eu vou fazer o mesmo jeito que eu fiz aqui no início, os três centímetros de ponto. Terminei aqui, ó, já fiz os três centímetros aqui, do mesmo jeito aqui do início, já coloquei aqui, ó, o nozinho nas duas pontas aqui. Faz o nozinho, coloca a miçanguinha, se você quiser, e dá uma selada pra poder finalizar aqui. E agora aqui é só fazer o acabamento. As duas partes aqui, ó, coloquei um pontinho depois aqui do, do, da lonita, como no início, pra poder esconder essa pontinha. Que aí não fica parecendo nada da lonita. Se você quiser vir aqui, corta o fio, deixando mais ou menos uma quantidade assim, ó, e sela. Cola lá ela assim, só selando com isqueiro. Mas eu, ultimamente, eu não estou fazendo assim. Eu estou fazendo, colocando esse fio aqui por trás, ó. Eu coloco ele bem na veradinha, e vou levando ali, e corto ele lá na frente. Tô gostando muito dessa maneira, mas aí você finaliza como você quiser. Eu já tenho vídeo aqui mostrando das duas formas, tá? Dessa aqui, que é o que eu tô fazendo ultimamente. Eu vou colocando aqui, ó, de uma a uma. Eu costumo passar uns dois, três pontos aqui. Só que eu passo a agulha, o fio, de uma a uma aqui, ó, nessas voltinhas. Porque costuma, se você vai querer passar tudo de uma vez, costuma embolar aqui. Então, eu passo de uma a uma. Passei aqui, gente, olha como fica. Aí ele, ficando aqui pra cá, eu acho que o fio fica mais seguro pra não soltar, né? Corre menos risco. E do outro lado, ó, fica certinho, não fica nada feio, não. E aqui também não fica alto, tá? Fica bem baixinho. Agora aqui eu venho com essa cola T6000, ó. Levanto aqui as duas pontas. Passo um pouquinho de cola. E, é, espero secar, ó. Eu vou abaixo aqui assim. Coloco alguma coisa aqui pra segurar. Pra isso aqui poder secar, tá? Eu não corto agora. Aí, quando seca, eu pego o corto e passo o isqueiro. E ainda fica ali selado aquela ponta depois que eu corto, tá bom? Agora aqui é só fazer a finalização aqui com a regulagem. A regulagem desse aqui, ó, eu fiz com aquele ponto que a gente até usa fazer com canudo. Só que eu faço ele sem o canudo. Eu até tenho vídeo aqui mostrando como é com o canudo, tá? Eu vou deixar o link aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Por enquanto. Pra não atrapalhar. É, eu faço ele com canudo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. Se não conseguir fazer dessa forma aqui, ó. A mão livre. Mas, se você quiser também, você pode fazer esse mesmo ponto aqui. Aí, você faz um centímetro, mais ou menos, desse mesmo ponto aqui no meio, ó. Junta os dois aqui. Faz uma laçadinha aqui, ó. Com esse fio de 15 centímetros. Olha como fica. Segura aqui assim, ó. Pega essa parte que tá maior. Dá uma volta. E faz isso. Você vai continuar dando mais uma volta, ó. Mas, vindo aqui em cima aqui, dessa parte que você formou. Aqui, ó. Em cima. Vai vir pra cá, tá? Coloca umas duas, três voltinhas. Pronto, ó. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Três voltinhas. Pega essa ponta e coloca aqui dentro, ó. Dessa laçada. E aí, você vai puxar a outra ponta. Com todo jeitinho. Puxa de um lado, puxa do outro. Pra colocar essa laçada aqui dentro, ó. Ela já entrou. E aí, você vai, ó. Puxa de um lado e do outro. Pra ele ficar firme lá. Entendeu? É bem facinho. Não precisa nem de ficar colocando o canudo. Mas, se você não conseguir dessa forma. Olha o vídeo lá do canudo. Que coloca o canudo. Que talvez você ache mais fácil. Finalizado, então, gente. Ó. Aqui é só selar, né? Cortar e selar. Então, tranquilo. Igual nós fizemos aqui. Nas partes aqui, ó. Não tem dificuldade. Agora, aqui temos duas medidas. Né? Uma um pouquinho menor. Outra maior. Aqui, ó. Vocês verem a diferença? Um centímetro e meio, mais ou menos, de diferença. Então, aqui. Essa aqui, ela cabe no meu braço. Porém, ela fica um espaço maior aqui atrás. É que vai preencher menos do que o meu braço. Então, com a criança menor, ela vai fechar mais. Ó. Aqui, ó. Na outra minha, ficou só um pedacinho aqui. Sem o trançado, tá? Mas, já diminuiu um pouco. Então, pra quem quer fazer ela menor. A sugestão é essa, de medida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizer, não deixe de me marcar lá no Instagram. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.